O meu casamento era totalmente destruído devido, eu achava que o problema maior era o meu esposo, porque ele era usuário de drogas, né? Então, através desse problema, eu era muito nervosa, tinha depressão, né? Cheguei ao ponto de tentar matar ele e me matar, eu estava grávida, né? E aí a gente se separou durante um mês e pouco, aí onde ele foi para uma clínica, né? Para se internar, e aí eu vim para buscar. E eu via que eu deixava ela em casa, lá sozinha, grávida, para ir bagunçar, né? Aí eu passava mil filmes na minha cabeça, que ela estava lá sozinha e eu estava na farra, na bagunça, né? Era uma vontade, uma vontade muito forte dentro de mim para tentar parar. Aquela vontade era... e principalmente quando eu ficava perto dela, eu tinha nojo dela. E quando eu ficava longe dela, quando eu começava a usar drogas, eu tinha saudade, aí batia aquela saudade dela. A transformação maior foi em mim, né? Primeiro eu tive que mudar, para depois ele ver a mudança em mim, para ele poder mudar. Eu notei quando eu cheguei em casa drogado, eu vi a diferença. Ela me tratando bem, falei, o que essa mulher tem que ela... o que ela tem que ela está me tratando tão bem? Aí eu vi a diferença, né? Ela falou, não, eu vou querer conhecer onde ela vai. Onde ela vai tem resultado, então eu vou lá. Aí eu fui lá e hoje eu estou aqui com ela. Hoje eu estou trabalhando, já estou pensando nela e no meu filho. Eu falei, não, já dá o horário, já quero ir para casa logo, ver eles, brincar com eles, abraçar, beijar eles. Porque eu falo, poxa, eu perdi tanto tempo. Hoje é mil maravilhas, hoje eu tenho paz dentro de casa. Hoje eu tenho alegria, posso ver ela, quero ver ela, dia 24 horas eu quero ver ela. Mas infelizmente eu não posso, porque tem que trabalhar. Mas se eu pudesse ficar 24 horas com ela, ficaria 24 horas com ela.